Olha cara, esse vídeo aqui que eu recebi parece ter um mistério. O cara tá mostrando ali um peixe completamente sem seus órgãos, quase limpo já, pronto pra ser frito. Ou seja, isso quer dizer que o peixe tá completamente morto, certo? Só que aí o mano pega esse peixe, que é uma traíra, e ela começa a se mexer, ele coloca ela dentro d'água e do nada, filho, o peixe começa a nadar. E não é nadar pouco não, ó, ele vai acompanhando o peixe e ele vai nadando vários e vários metros sem parar. Aí é claro, muita gente me mandou esse vídeo perguntando meu Deus, será que esse peixe tem um vírus zumbi? Será que ele consegue sobreviver sem seus órgãos? Mas calma, calma meus gafanhotinhos, o tio Bill vai falar pra vocês o que tá acontecendo aqui. E por mais que realmente possa parecer um enredo do início de um filme de zumbi, na verdade esse peixe não é um zumbi. O que tá rolando ali é que esse peixe tá 99,99% morto, porém, algumas células do seu corpo, do tecido muscular, ainda estão vivas, ou seja, com a última reserva de energia, de ATP. E elas ainda não sabem que o resto do corpo tá morto, então elas acabam liberando energia e esse bicho com a memória muscular dele acaba se movimentando, nadando. Esse é praticamente o último esforço desse bicho ali pra tentar não morrer, sendo que ele já tá morto, as células só não sabem. E pra confirmar que o bicho tá sem órgão nenhum, o cara pega o peixe, abre de novo, mostra de novo que não tem órgão nenhum e devolve pra água e ele nada mais um pouco. E bom, isso iria continuar o dia inteiro até esse peixe perder completamente a energia que tava armazenada nessas últimas células musculares dele. Depois que elas perderem completamente essa última reserva de energia, esse bicho morre completamente, 100%. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.